E aí senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao MundoCM Gente, o que foi que eu falei pra vocês? Que a partir de agora ia sair uma porrada de teaser novo De conteúdo promocional e acabou de sair Mais um teaser aqui de 30 segundos, gente, com cenas inéditas Nossa senhora, cenas maravilhosas Eu não vou falar nada, vamos assistir junto aqui Depois de praxe a gente volta falando aqui sobre cada uma das cenas, tá? Então vamos lá, 3, 2, 1, foi! Olha, você viu a magia na mão dele? Caraca, olha a porrada de cena nova Olha isso, mano, agora a gente sabe Mano, agora a gente sabe Da onde que veio aquela mancha na camisa dela Ai meu Deus, calma aí, calma aí, não Vamos voltar aqui, vamos assistir de novo Nossa senhora, eu já tô atordoado aqui Um caminhão passou por cima de mim Vamos de novo aqui, ó Logo, beleza Início Até aqui, ó, nada de muito diferente Beleza Ó, aqui Nossa, aqui a gente já consegue ver uma coisa muito legal Olha essa magia na mão dele Olha como é diferente a magia do Strange Defender, né? Que é a versão do Doutor Estranho Defensor Olha essa magia Ai, tá impecável, gente Tá lindo demais Olha isso Ó, ele falando com a América Chaves Ó a cara dele de assustado pra América Chaves Será que ela contou alguma coisa pra ele? E olha que detalhe importantíssimo Aonde eles estão? Olha esses pilares aqui no fundo Olha esses pilares aqui no fundo Eles estão exatamente naquele altar Naquele lugar místico Que aparece depois o Doutor Estranho e tudo mais E que no último teaser que saiu Aparece eles correndo, né? Então, olha que legal, cara Então realmente confirma pra nós De que o estranho Defender Ele vai encontrar a América Chaves Naquele lugar místico De alguma forma ele vai resgatar ela de lá, né? Então, ó Versão dele aqui, Defender Ok Ele a gente já tinha visto Ó Ó Aqui é o nosso Strange Ele aqui, possivelmente No casamento da Christine Palmer, né? Então, ele aqui Ele deve estar olhando Ou pra Christine Se casando com o rapaz Ou é nesse momento Que ele sente a presença De alguma coisa vindo E é quando ele vai atrás E ele descobre que a América Chaves Tá chegando junto com aquele monstro lá gigantão, né? Então, ó Beleza Aqui a gente viu no último teaser Meu Olha esse olhar da banda Não acredito Eu tô passando mal, gente Eu tô passando mal Olha esse olhar Ela vai tá Full pistola no filme Ela vai dar dano Chute em bunda de véio no filme Nossa senhora Eu... Não dá, cara Não dá Olha Eu tô tremendo, cara Que linda ela Ai, meu Deus Ela vai tá impecável, cara Olha esse olhar Tá que pariu, cara Olha isso Não Incrível demais Ó Esse outro olhar aqui Esse outro olhar aqui Não parece ser o olho da Wanda Não parece ser o olho da Wanda Até porque a gente vai ver daqui a pouco Que vai aparecer o olhar dela de novo, né? Esse olhar aqui Parece ser um olhar meio velho Não parece o olhar do... Do... Ai, meu Deus Do Professor Xavier Caraca, meu Será que é o olhar dele Vendo a magia chegando aqui? Ah, não Será? Tá louco Ó Beleza Essa cena a gente já tinha visto Cena que tá em todos os trailers praticamente, né? Ó Ai, meu Deus do céu Ó Aqui, ó É ele vendo Nova York se destruindo Mas olha que interessante Ele tá vendo Nova York se destruindo E aí, ó Pum Ele vira E ele já tá em um outro lugar E se você perceber É o mesmo lugar Só que em universos diferentes Ó Tá vendo aqui, ó Esse prédio Tá vendo esse outro prédio aqui, ó Quando a gente avança Ó lá É o mesmo prédio É o mesmo prédio aqui Só que aqui é um lugar muito florido Olha Que lindo esse lugar, cara Nossa Muito bonito mesmo Então Será que ele tá já em outro multiverso? Olha aqui, ó Olha que interessante esse semáforo Parece um semáforo, né? Olha É bem coisa mesmo Tipo De outro universo, cara Nossa senhora Ai, meu Deus do céu Eu tô Ai, gente Eu tô passando mal, cara Só de imaginar esse filme Ó A Vandinha Lindo Espetáculo de mulher Ó Aqui a outra versão dela O olhar dela Ó Aqui parece ser o olhar dela de fato Tá vendo que o olho dela É diferente É diferente daquele olhar lá Que a gente tinha visto Então, ó Aqui Aqui Tá vendo? Respondido Teve um inscrito daqui do canal Que ele comentou Em um dos comentários Meu Eu esqueci teu nome, cara Se você estiver vendo esse vídeo Perdão Mas ele comentou aqui Falando assim Será que A mancha na camisa dela Não pode ser A O óleo De uma Das máquinas Do Do Ultron E aí eu respondi Eu falei Meu É verdade Faz muito sentido Será que não? E aí Olha isso aqui Ela pegando A cabeça De um dos androides E destruindo Olha isso, gente Olha Olha isso, cara Meu Ela tá fazendo Exatamente Como ela tava fazendo Com o Thanos Pegando e tipo Amassando De dentro pra fora E ó Ela tá descalça, mano Nossa, essa mulher Vai tá um horror No filme Olha isso aqui, cara Não, tá maluco Olha a destruição Já que ela causou ali Atrás Nossa, ela vai tá vindo Full pistola Então realmente Essa mancha aqui Não é da Capitã Marvel Não é de nenhum Dos Illuminati Que enfrentou ela Essa mancha aí É a mancha Dos androides Que estavam tentando Para ela Ela deve ter destruído Toda a legião De ferro E aí Essa mancha Ficou na camisa dela Toda vez que ela Destruía um Nossa senhora Olha isso, gente Pela Ave Maria E ó Aqui A gente percebe Que é exatamente Onde os Illuminati Estão Porque ó Esse frame Se você perceber Lá no fundo Tá vendo Que lá no fundo Tem aquelas estátuas Que aparece Quando o Strange Ele tá subindo As escadas Junto com os androides Né E ó Aqui a gente consegue Ver uma outra estátua De alguém, gente Agora que estátua é essa? Já pensou, cara? É uma estátua do Kang? Não, eu tô viajando muito Eu sei Mas já pensou? Tá louco, cara Ó Então aqui a gente consegue Ter uma visão um pouco melhor Da explosão Ó lá Boom E aí Nessa explosão Alguém voa Olha isso aqui, gente Ó Ó essa pessoa Que tá voando aqui Sabe quem que eu Tô achando que pode ser? Tô achando que pode ser Duas pessoas Porque assim O rosto Eu vou mostrar pra vocês Mais pra frente aqui Ó Ó Mais pra frente A gente já vai voltar aqui Nessas cenas, tá? É só pra mostrar pra você O seguinte Ó Mais pra frente aqui Ó Quando aparece Aquele ser misterioso Voando, né? Ó Gente Olha esse rosto aqui Olha esse rosto aqui, cara Ó Já pensou No final das contas Não era nenhum deles Não era nem A A Capitão Marvel Não era nem O Homem de Ferro Do Tom Cruise Não era ninguém deles No final das contas Era o Nova Uma teoria Que tinham criado Há muito tempo atrás De que poderia ser o Nova E que muita gente descartou Já pensou no final das contas É o Nova Porque pra mim Esse rosto É um rosto muito masculino Muito masculino E por que que Sei lá Pode ser o Nova Não sei Porque teve uma galera Que mostrou Que tem algumas partes Aqui no corpo Que parece ser Mas esse Esse movimento aqui Ó Um pouco do detalhe aqui Parece ter um cinto aqui É É muito difícil, cara Eu acho que a gente só vai descobrir Realmente No filme Mas ó A gente consegue ter uma visão Bem melhor aqui Olha Não parece ser, gente Um rosto masculino Não Tá maluco E essa E essa energia aqui Ó Sendo criada Já pensou no final das contas Era o Nova Nossa É muita trollagem, cara Muita trollagem Mas beleza Ó Voltando aqui Então Aqui ela destrói Pá Explode Então aqui a gente não consegue Ter uma visão muito boa ainda Ó Só sei que essa pessoa Pelo jeito se dá muito mal Mano Essa galera vai tomar um sacode da Wanda Como eles nunca tomaram na vida E ó Aí aqui ó Um pouco mais daquela cena do monstro Indo atrás da América Chaves América Chaves correndo Esse monstro ó Tem algumas Alguns desenhos de runa No corpo dele Então talvez essas runas aqui É Tenha sido colocado Pelo Doutor Estranho Defender E aí me vem a pergunta na cabeça Se o Doutor Estranho Defender Estava protegendo a América Chaves Desse monstro aí Porque no trailer aparece né Ele segurando o monstro Pra América Chaves De 2 a 1 Ou O Doutor Estranho Defender Não conseguiu segurar esse monstro E a América Chaves Abriu um portal E foi pra outro lugar E esse monstro Veio atrás dela E aí ela caiu aqui Na nossa realidade Ou A realidade Que a América Chaves Entrou aqui É a realidade Do Doutor Estranho Defender Já pensou? Pode ser E aí eles estejam Talvez mudando Na Nos trailers aqui Tirando né Removendo Digitalmente O Doutor Estranho Defender E colocando O Doutor Estranho Da nossa realidade Pra confundir a galera Meu Vocês sabem que a Marvel É perita em fazer esse negócio né Então Ó Beleza Ela correndo Doutor Estranho Lançando Feitiço Eita moleque Nossa Aqui gente Ó Olhos aqui Ah não Ah não Eu tô viajando Gente eu tô viajando Desculpa Desculpa Eu já ia falar assim Nossa eu vi ali Um capacetinho Com uma orelhinha Será que é o Pantera Negra? Ó Aqui o Baron Mordor Falando mais algumas coisas Pra ele Sacando a espada Já ó Pra fatiar o Strange Beleza Ó A explosão aqui gente Ó Ó Ó essa explosão Eu não Nossa Mesmo que queira parar No melhor frame possível Ó Chega dando a rajada E Boom Isso daí a gente já tinha visto Já Aí essa daqui Foi a cena Ah gente Ela É muito possível Que ela esteja Interpretando A Clea No filme Claro Vai fazer também O papel da Christine Palmer Mas que ela também Faça a Clea Porque a Clea É um dos pares românticos Né Do Doutor Estranho Nas HQs Então é muito possível Que ela esteja Interpretando a Clea Então Aqui pode ser Que eles estejam Naquele altar Por conta do fundo Aqui ó Tá vendo Tá meio desfocado Mas pra mim aqui São algumas daquelas torres Daquele altar místico Lá e tudo mais Então pode ser Que alguma coisa Tenha acontecido aqui Pela cara de preocupada Dela Né O Wong Gritando aqui As serpentezinhas Pra finalizar E aí finaliza E gente Ai cara Deixa eu respirar aqui Quanta cena nova E eu falei pra vocês E fica ligado Porque toda semana Vai sair algum conteúdo novo Tem imagens novas saindo Mas é muito possível Presta muita atenção É muito possível Que eles lancem Um teaser trailer Por semana Toda quarta-feira Até a estreia do filme Então Essa semana Teve um Na semana passada Teve outro E é bem possível Que na próxima semana E na outra Ainda tenha mais Dois teasers trailer E gente Assim que sair Eu gravo um vídeo E trago pra vocês Então vocês tem que ficar Atento A qualquer momento Do dia aí Porque pode sair Então pra você Que não é inscrito do canal Meu não vacila Se inscreve aí Vem fazer parte Da nossa família Pra você ficar atento E receber todo o conteúdo Em primeira mão E pra você Que já faz parte Da nossa família Gente Clica no link Que tá aí No primeiro comentário fixado Vai lá No Instagram Do canal Pra vocês ficarem Por dentro De todas as informações Saírem em primeira mão Então gente Fica atento aí Qualquer conteúdo novo Eu trago pra vocês Fechou? Mas gente Era isso que eu queria falar Pra vocês Amanhã tem vídeo novo Aqui no canal Então fica ligado Que tem mais conteúdo Vindo aí Beleza? Ó Um beijo pra cada um de vocês Um abraço forte Te vejo no próximo vídeo Hein? E Tchau 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 Tchau